Fala moçada meu, muito bom dia pra vocês São seis e qualquer coisa da manhã Bora pescar? Vamos lá Arrumar as coisas aqui Partiu Bora lá galera Hoje não tá tão frio Tá começando a melhorar Hoje deve tá uns 13 12 graus Não mais aqueles 6, 7 Que tava nesses dias Tá amanhecendo Hoje tô saindo um pouquinho mais tarde Bom moçada, vamos lá né Como eu falei aí Não tá mais tão frio Já tá começando a melhorar o tempo E a expectativa pra hoje é excelente É a melhor possível Porque essa semana ventou muito E o peixe não comeu E parece que ontem O peixe comeu pra caramba Então a tendência é que hoje Continue comendo e seja uma boa pescaria Assim espero né A expectativa sempre é a maior possível Ninguém gosta de perder pescaria Então vamos lá Acompanha aí Se você não conhece o canal Solt Ficha em Brasil Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores Aproveita, se inscreve Deixa aquele like, joinha Você ajuda a gente A trabalhar aí E fazer com que esse canal Chegue cada vez mais longe Valeu Acompanha aí Quando chegar lá na marina A gente troca uma ideia O Márcio tem que pescar com a gente hoje também É um seguidor do canal Na verdade ele que me convidou pra pescar Beleza? Bora lá Valeu Caralho Tu acordou que horas, cara? Porra, não cedo né? Não, pelo amor de Deus Aquele negócio O cara marca assim Ah, vamos marcar Pra as 5 Porra, 3 da manhã Porra, cadê os caras Que não vêm? Que agoniado que tu é, hein? Ô Felipe Depois tu guarda meu carro daí Tá bom? Valeu Tira as coisas também E põe no barco pra mim Tá bom, obrigado Parece que tá Tá bom pra caramba Conta uma mentira aí Conte mais uma mentira Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Você não tava assim pra lutar de caiaco aqui, né? Tava mais tranquilo, né? Tava mais de boa Não, mas ele pescou de caiaco Aí, aí, ó Ele já grudou Não, mas é um xerelé Cara, é olhudo Cara, o marimbal Aí sim Marimbal, filho Como é que consegui essa proeza dela? Como é que consegui pegar um desses? Ô, título do vídeo Você não imagina o que eu peguei no Jumping Jig Joguei o Jumping Jig E você não acredita o que aconteceu Joguei o Jumping Jig E o resultado foi esse Tá bom? Tive uma sonda alguma coisa Já vai o começo Já, né, cara? Em homenagem ao reino dos baldes Como é que ele falava? Foi pra vida Vai pra vida Olha aí, ó E aí é bom, hein? Vai pra vida Aí é saída da biguara, hein, papai? Toma ali É peste bom, velho Peste bom, peste bom, velho Aí, varinha é desensiva Que liga Quer tirar pra fora? Tá bom, hein? Aí sim, hein? Pegou na cor Porra, eu arremessei uma vez antes Tivesse esperado É um sargo É um sargo, tem cara de sargo, né? Não, tá correndo, né? Arremessa, arremessa Ah, tá, o caramba É sargo não, cara E é sargo bom, hein? Essa fera boa Olha aí, ó Ai, tá É muita câmera, pô, me zoar, né? Não sei nem falando de olhar Tô perdido Tu vai dar conta? Não sei É, não sei mesmo Saco bom Quer virar pro outro lado? Agora quem resolveu brigar, cara É, não sei É, não, será, não sei É sago, é sago Certezas Vai, cara Putz, caramba Putz, cara . Me- Que briga Segura Bay, hè? Tá nois, cara Meu Deus, cara. Lembra no braço, já. Cara, que briga, velho. Cara, que sargão, velho. Imagina o tamanho, cara. Uns 3, 4 quilos, cara. Deu pra ver. E o bicho não aparece, né, cara? Não te imaginam. O Felipão tá agarrado com um sargo grande, velho. Quando aparecer o bicho... A gente não viu a cara dele ainda. Esse ninguém vai ver. Esse vai ser só pra um filho depois. Desceu o jumping jig e você não sabe o que aconteceu. Imagina o que aconteceu. Ah, garra. É baita. 5 minutos de briga, fácil já. Meu Deus. Olha a expressão do menino. Vai dar conta? Ai, câmbio no braço. Só não deixa soltar, né? Tá vindo, tá vindo. Não faz essa decepção pra família. Opa, vamos deixar, mano. Já que nós temos tempo. Ô, velho. Tá de maior sargo que eu já vi. Quer dizer, não vi ainda, né? Chutamos o que seja. Pode transferir uma iguara também, né, cara? Mas eu acho que... Eu acho que ela ia correr mais rasa. Ia correr mais pra longe. Tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. E você acompanha daqui a pouco... Que sargão, velho. Meu cara. Deu de história? Deu de história. Não, vai, vai. O teu sofrimento tá muito bonito. Para. Vou postar e seguir por enquanto. Não vai ficar tão pra lá. O meu braço já não aguenta. Eu acho que tô velho pra isso. O líder tá aí, ó. Tá querendo aparecer. Cara, que encrenca que foi engatar. Sena Biguara. Meu Deus, brancona. Nossa, que lindo, velho. Quer passar agora? Quero. Vou pegar. Sepa. Cara, eu jurava que era um sargão. Quase que enroscou no camarão. Aê, garoto. É de esqueça agora? Vai, dona do braço. Tem, tem. O cara não sabia fazer uma briga dessa. Tô com o braço que eu não aguento mais, cara. Sério, cara. Ontem tava dando câmera pra ter ideia. Como é que foi? É, Filipão. Acertou, hein? Meu, Márcio. Aqui pode sair a qualquer momento o peixe grande. É, Márcio. Caraca, hein? O tamanho da sepa. Que lindo, velho. O peito é muito feio, mas o peixe é feio. É, não. O peixe só voa a cena, cara. Vai, 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 vai. Vou botar nas fotos aí. Vai, Filipão. Faz as honras. Belo peixe. O peixe de volta pra água. Vai embora. Vai que é um míssil. Foi com a bala. Boa, garoto. Retai Protect, patrocínio. Tu vê, o que menos sabe pescar é o que mais tem sorte. Mais tem sorte. É sempre essa. Meu Deus do céu. Cara, e se eu falasse pra vocês, ela pegou assim, ó. Totalmente errado. Eu fui quase que recolher, cara. O camarão, ela chegou aqui no outro. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Então, deixa eu jogar meu camarão. Olha aí, ó. Parati gato. Vamos lá. Você não imagina o que eu peguei. Você não imagina o que eu peguei duas vezes. Ah, parati gato aí, é top. Copizinho pra quem, Felipe? É difícil achar isso aí. É a mesma coisa pegar um bagre. Você não é monilho. Não, cara. Nada é igual um bagre. Não, então espere aí. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Aí, galera. Pescador é assim, ó. Só pega espécie rara. Não, e ó. Eu peguei. Eu pechei a boca dele pra um zó, rapaz. Ele pegou por fora. Pra fechar, não atraga mesmo. Que coisa absurda. Ó, galera. Quer indivinhar que peixe que é esse? Deixa aí nos comentários aí, beleza? Vai ganhar um carpano. Só porque eu tirei antes. Vai dar um pouquinho melhor isso. Pampinho, então? Pode ser um pampinho. É? Um xarelê que não é. Só pela corrida. Joguei o jumping jig e olha a surpresa. Carapal. Meu Deus do céu. Não, e eu peguei ele de todo jeito. Como era pra ser, né? Se eu for lá pra fora no parcel pescar garopa, dá pra jogar assim, ó. É a risca. Ah, vai. Vai, dá uma culpa a galinha viliscar. Esse programa é em homenagem novamente a Reino Bausch, mostrar a realidade da pescaria na TV. Não, eu não acredito nisso, cara. Eu dei mais de 25 arremessas ali, cara. Ah, eu não vou... Tu te vira aí, ó. Tu te vira, eu não vou nem filmar isso. De novo, não. E agora, e o Março? Março, ajuda, Março. Março, pega aqui. Março, agora. Março, pega aqui que eu quero roubar. Março. Como é que tu não pegasse essa Nambiguara que eu deixei? Eu vou lidar com o Passaguara. Não, mas é a menor. Ah, um Sargão bonito, cara, ó. Não é a Senambiguara, não. Acuado. É o Sarguinho, mesmo. Esse peixe é muito feio. Eu errei, disse, eu errei. Eu errei de espécie, não era o Peixe de Guara. Peixe lindo. Pra compensar a cena feia aí. Peixe bonito. Nossa, mas quem que passou o Passaguara nesse peixe? Pois é, cara. Olha que salseiro. O cara que passou aqui não sabe nem o que tá fazendo. Não, olha. Tá perdido. Rapaz, olha que bonito, velho. Aí, ó. Esse é o famoso Sargão. Sargão de base. Troca, troca. Volca. Sobe, velho. Calma. Opa. Calma. Vamos fazer a criança. O bichinho só pra registrar. Caralho. Oi, gente. Aí, galera. Quem tá na área roncando aqui, ó. Que é o Sargão. Coisa linda, ó. Isso aí. Vamos pra frente. É, Felipão. Isso. Matão aqui atrás, só na... Valeu. Aí, caranzolzinho. Só encaixadinho aí, ó. Jogar ele aqui agora, tanca a linha na mão. O jumping jig vai na mão e fica só... Você pega na vara. E aí, moçada. Beleza? Finalizando a pescaria. Pescaria. Acabei não fazendo a finalização lá na água pra vocês. Olha, a expectativa era das melhores. Tinha sido feita uma pescaria ontem muito boa. E hoje, infelizmente, o peixe não comeu. Teve uma mudança de vento grande. Acho que posição de vento, não sei. Onda. Maré muito forte por causa da lua cheia. Não sei, ontem o peixe comeu demais. E hoje foi uma pescaria muito difícil. Mas, mesmo assim, o Felipe ainda acertou dois peixes bons. Uma serena biguara e um... Esqueci o nome. Um sargo de beiço. Eu acertei uns peixinhos pequenos lá e tal. Mas que, né? Peixes que não contam tanto. Quando a gente tá procurando roubá-lo. Mas, tranquilo. Foi bacana. Amanhã a gente vai de novo. E, se Deus quiser, amanhã, com essa mudança que teve aí, quem sabe o peixe já se acostume. Tá ventando muito, muito mais do que a previsão dizia. E espero que amanhã a gente consiga fazer uma pescaria melhor, né? Vamos ver. Beleza, pessoal? Obrigado aí por ter assistido. Continua acompanhando o canal. As pescarias de traíra vão aparecer. Calma, é que eu tenho muito material gravado que eu tô esperando pra soltar. Mas, em breve, aí vocês vão ver muita pescaria de traíra, tá bom? E roubá-lo, a tendência é ter bastante também. Porque, agora, como eu tô morando aqui em Itapema, tudo fica mais fácil, né? Então, era isso. Agora ficou escuro pra vocês aí. E é como se o vídeo estivesse fechando. Valeu, falou, tchau, tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho